e aí pessoal iniciei a colocada dos ripão né como falei anteriormente no vídeo eu puxei os extremos esse ripão aqui da ponta né e botei o ripão de lá e aí puxei a linha para que a sobra ali ó para que essa sobra fique alinhada né seria que vai ser o beiral tô deixando aqui um distanciamento entre um ripão e outro de 40 centímetros ó coloquei aqui esse gabarito aí ó dessa ponta aqui essa ponta aqui 40 centímetros 3 centímetros de cada ripão né em média 3 centímetros é a parte de baixo aí fica a distância de um ripão a esse aqui fica em média aí 35 centímetros 36 no máximo né é e é isso é continue acompanhando o vídeo aí eu vou tá colocando mescando vídeo e foto ao mesmo tempo para que fique o mais didático possível ok lembrando uso do epi o óculos pelo fato de estar trabalhando com martelo e prego é essencial valeu até mais como foi falado tá passando aqui né um ripão esse aqui tá passando um ripão nos 80 centímetros né não vou cortar agora vou deixar isso por final mas para não ter erro de colocar um ripão maior ou menor é a orientação é só colocar uma linha nos extremos para só depois vir aí você vai ver de onde é que vai iniciar de lá ou para cá mas o primeiro passo é esse né colocar os ripões dos extremos e de um lado e de outro puxar a linha para não ter erro ok então segue aí mais uma orientação mais um passo e aí pessoal acabei de ripar aí ó consegui ripar todo um lado já comecei cortar aqui como vocês estão vendo aqui nessa altura né acertar ali o beiral de 50 centímetros como tá no projeto não é fácil é dar segmento a bioconstrução para quem tem pouca experiência como eu é um tanto difícil mas com muito esmero muita força muita força de vontade é possível ok também já dei início aqui desse ripão do lado e é isso fé em deus chegaremos chegaremos nosso objetivo de uma casa um tanto ecológica em uma casa de pó a pique que é uma bioconstrução ok quem falou aqui foi rafael de tabu na bahia valeu e aí e aí